Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal, está começando hoje mais um vlog da viagem que está aqui no Orlando. Não, São Francisco. Bem longe, né? Não, agora? Você tem problemas com a geografia, que eu falei, cara. Não, mas não é a geografia, eu vi com a cabeça mesmo. Estamos em São Francisco, acabamos de chegar, estamos indo buscar o carro. Não gravei a parte da viagem que a gente perdeu o primeiro voo, porque tinha uma escala curta. E aí, nosso voo de São Paulo atrasou uma hora, nós saímos uma hora atrasada e comprometemos todo o voo. Mas aí, logo no dia, embarcou e foram longas viagens, pessoal. Um voo de dez horas e esses seis. Então, vamos pegar o carro, almoçar com a sua passada, dormiu direito, muito mal, essa pessoa não ia. Era um voo tranquilo, se tinha a criançada chorando, isso é super de boa, não sentimos perto do banheiro, mas ainda assim, a gente também volta. E aí, almoçar, Walmart, hotel, vou mostrar isso pra vocês, vai deixando o like e bora. Estamos agora num trem, que está levando a gente pra parte do estacionamento. Bom, comprometo a galera, pra pessoal ver como que é o trenzinho. A gente olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É um dia lindo, porém tá frio. É um dia lindo, porém tá frio. Primeira parada, almoço, quatro horas da tarde, já almoçamos e agora eu vou comer uma cheesecake. Acho que vou pegar essa daqui, pessoal. Que vem várias coisas, porque eu gosto de chocolate, né, tu gosta de doce de... Aliás, eu gosto de doce direito, né, tu gosta de chocolate. Então, ela tá meio a meio. Acho que vai agradar os dois. Galera, esse aqui é o nosso primeiro ponto turístico do rolê. Está chovendo, agora encheu de gente, mas conseguimos belíssimas fotos, como vou deixar aqui pra vocês verem. E é lindo, tá visto? Não sei se vocês são as pessoas que exploram os pontos turísticos, mas pra gente, cinco minutos, dois, cinco. É realmente linda a ponte, agora a gente vai atravessar de carro, vou mostrar pra vocês também. E é isso. Pessoal, seguindo a dica de ir trocando os acessórios pra mudar o look, lá no banheiro eu toquei a saia, coloquei um casaco. E a gente veio, viemos ver essas casinhas aqui, que também é um mundo. Eu não entendi, elas são realmente uma gracinha, mas como um todo, tem muitas casas lindas aqui. É mais uma casinha linda. Bem-vindo. É que tem a arquitetura bem tradicional, dos filmes americanos, daí eles mantêm, porque fica famosa. Ai, olha a dica, gente, realmente, dos filmes. Olha que fofo, né? Vocês me surpreendam, mas tá visto, já vai deixando o like, não sei o próximo. Ó, agora a gente vai descer a Rua Tortinha, que é bem famosa. E vamos tirar foto lá de baixo, porque, segundo o nosso guia... Né, Miguel? Ele falou que não vai aparecer muito a foto daqui de cima. E realmente, né, ó, não faz muito sentido. Estamos descendo. Gente, dizem que esse lugar não chove de jeito nenhum. Nós, pobre, não temos uso de paz. Acabamos chegando. Não para de chover aqui. Mesmo assim, nada vai nos abelar. Ó, a Rua Zinha. Vai dar uma brindida em vocês agora. Eu trocando o celular de lado, vou ficar aqui mesmo. Parece aquela coisinha de gravado mesmo. Um garoto de carro. Nossa! Caramba! Olha lá, pessoal, a chuvinha apertando, os turistas chegando e nós aqui. Ó, é o hospital da rua. Aí, na primavera, fica cheio de plantinha, de florzinha. Mas agora elas já saíram, então o cenário não faz mais bonitos e ainda mais chovendo. Aí, fiz umas fotos aqui. É difícil fazer foto que apareça bem o cenário. Ih, cadê o netinho que eu perdi? Peraí, deixa eu encontrá-lo, que eu tô atrapalhando a foto da galera também. Agora a gente parou numa pracinha charmosa, que é um ponto turístico também de chocolate. Não charmosa, sei lá, a pessoa que eu vou derrubar. E o netinho está comprando um chocolate. Aí tem um chocolate aqui, parece que tá meio em reforma. E aí tem umas taças lindas, mas a gente vai deixar pro almoço mesmo. Então, amor, a gente vai ver com essa cara de chuva, porque tá chovendo bastante. Oh, sorry. Ó lá, tem uma pracinha. E é isso, vamos ver se o chocolate é bom. Abre aí pra eu, vou mostrar pra ela se você vai comprar. Que a gente pegou um recheadinho de caramelo. Nossa, ó. Ah, você mordeu. Vem até o caramelo, sabe? Muito bom, ó. Bem bom. Então é isso. Vou filmar pra vocês, peraí. A entradinha aqui, ó, é bem bonitinha. Vamos ver onde o que o netinho tá fazendo. Dá mais, amor. Muito gostoso. Essa sim é a loja oficial. Olha que charmosa. Tem muitas coisas bonitas. Sabe o que o chocolate quente, vira? Vem aqui, ó. Acho que vou pegar um chocolate quente, pessoal, pra cortar esse frio. Ai, morango, chocolate, é tudo pra mim. E vocês? Olha que delícia, gente. Tem umas cascas ali que dá pra você pedir. Nossa, muito legal. Olha lá o netinho, tá no caixa. E é isso. Então compramos esse aqui. Eu já falei que é maravilhoso. O morangão. Que eu disse que eu amo, né? E vamos tomar o chocolate quente pra esquentar. E é isso. Eu não provei ainda. Vamos ver se tá bom. Tá quente lá. Tá quente? Tá quente, né? Já sobra, querida, por aqui, ó? Hã? Cuidado. Tudo aqui é meio lindo. Nossa, tudo é... Nossa, tudo é... Bom, e é isso. Bom apetite. Saiu os bols. Né? A gente já tá abraçando o prato ali. Diet Coke. E é nóis. Aqui a gente tá num shopping bem legal. Depois eu vou dar um rolê com vocês. Já volto, pessoal. Oi, pessoal. Muito bom dia. Eu tô muito ausente de fazer todos os detalhes dessa viagem. Mas nós fomos na academia hoje cedo. Já fomos na Nike. Eu quis também filmar, mas eu vou voltar depois desse filme pra vocês. O net tá resolvendo aqui, porque nós íamos de bom dia. O netinho. Deixa ver se vai dar pra ver. Tá vendo aquele bonde? Lá no Alcatraz. Só que tá uma fila muito grande. A gente tem horário pra chegar lá. A gente tem que entrar lá. Uma hora da tarde. E agora são 11h35. Então, o que que se resolveu? Vamos de Uber mesmo pra lá. E a gente andando de bondinho depois. Então, bora, pessoal. Hoje tá um dia, graças a Deus, muito lindo. Muito lindo, sim. Nublado, né? Não tem sol. Mas, pelo menos, ó. Sem chuva. E só de não tá chovendo, maravilhoso. Então, é isso. E o gelado tá ótimo. Essa blusa aqui, ó. Tô com uma gola alta e um casaco. Inclusive, tô de Renner. Ó, pra vocês verem. Acabou que eu mostro. Ai, o look completo, as fotinhos. E tá suficiente. Estamos chegando agora na fila do Alcatraz, que tem marcado a 1. Eles se viram pra chegar mais cedo. Gente, graças a Deus, o sol abriu. Olha que lindo que tá o dia. Tá lindo. E falam que aqui é um lugar muito nublado no inverno. Então, às vezes, mesmo a ponte, não dá nem pra ver. Dependendo do dia. E não precisa nem tá chovendo pra isso. Então, ter um dia assim, dá uma sorte. Finalmente. E é isso. Tão nos dirigindo pra passar o ingresso. Tô comendo uma barra rosa. Uma barra rosa. Lá tá o... Não sei o nome. Uma balsa, né? Cruzeiro. Cruzeiro. É, olha só. Cruzeiro, né? Cruzeiro? Enfim. Vai levar a Barocatrás. Eles falaram que vão dar um funinho pra gente no... Porque esse é um idioma, né? E explicando toda a história. Porque eu não assisti mais. Mas vai ser legal. Que até quem nunca assistiu, bora pro... Pra balsa, pro navio. Gente, que gelinho. Eu tô achando voácio. Eu estou da cor do céu. Toda azul. Amor? Pronto pra pegar? O navio barra balsa? Não, é cruzeiro, claro. Cruzeiro. É, aqui tá no cruzeiro. Mas eu não consideraria o cruzeiro. Mas aí é a sua concepção contra o que tá escrito no navio, né? Aí é minha opinião. O barco é meu, eu falo o que eu quiser. Gente, adeus, tá sujo? Acho que não. É. Foi uma ruidinha falsa, mãe? Tipo de dublagem, você entendeu agora? Nossa, amor, eu tô muito feliz com o céu, olha. Olha o degrau. Olha o degrau. Miguel, ai Miguel. Ai Miguel. Vocês já assistiram esse áudio do... Do... Do TikTok, mano? Miguel, ai Miguel. E aí o cara cai. Aí a gente conheceu o Miguel agora. Daí a gente fala bem. Miguel, ai Miguel. Pra deixar mais emocionante, ó. Tem uma quentinha aqui. Certo? Tem que ter ela fora? Só se tiver em cima. Não, não. Eu tô em cima. A gente aqui é a saída, pessoal. Pera aí. A mulher fica pegando um bom lugar. Pra gente tá aí vendo de cima. Eu acho uma ferrengue buscar lugar, brigando por lugar. Eu fico por mim, eu fico bem de boinha aqui, ó. Sentada de preferência na sombra, né, amor? Aí, ó. Conseguimos um lugar. Deixa eu dar um 360 pra vocês. Olha que legal, gente. Aqui fora. Nós viemos na pontinha. Marinhera, amor, não salve de Marinhera pra galera. Ele também tá aí em busca da foto perfeita. E eu aqui marcando o celular na ponta do barco. Deixa eu guardar o celular, pessoal. It's a great day to be with us out here on the island. The sun decided to show a space. So, welcome. You can catch a great glimpse of the Bay Bridge here at the dock. If you're interested in looking at the Golden Gate Bridge, hello. I'll be pointing out where you can check out that area in this announcement. Adicionalmente, in this announcement, I'll be letting you know how you can access the audio tour for the May. Bom, já entramos. Estamos vendo tantas rampas. E pra quem é nova aqui, ou não sabe, o Neto rompeu o tendão de Aquiles em dezembro. Dia 22 ele operou. E hoje é dia, acho que 8 de março. Então, assim, ele ficou um mês e meio sem andar e tá voltando aos poucos, né? Voltou já, mas... Gente, ele tá super bem. Graças a Deus, tá surpreendendo. Olha lá. Tá firme e forte, né amor? Tô. Falando aqui. Que é rampa atrás de rampa. E a gente viu um carrinho subindo com o pessoal que é pré-gestante e tal. Só que a gente não viu esse carrinho na hora de não subir. Não pediu. Mas eu acho que a gente tem que tentar usar nossos benefícios. Até porque a viagem tá só começando. Mas ele tá indo lá. Firme e forte, né amor? Nossa, pessoal, eu não assisti. Até então eu mal sabia disso disso aqui. Mas parece que você vai sentindo um negócio ruim. Não é amor? Agora a gente vai vir lá assim. Pega os forninhos pra eles contarem a história. E vou tentando filmar o máximo que der. Ó, de 1934. Fusou até 2009? É isso? Nossa, não é muito tempo. Olha aqui, é. Ó, pessoal. Aqui é a primeira parada. Quando você chega, acho que você vai trocar as roupas, né? Ele não filma. Mas tem as roupas deles, que acho que eles usavam. E ali na mesinha tem os sapatos. As roupas de separação, os guardas assistidos tomando banho. Ó, os chuveiros eram assistidos. O que mais? Eles tomam banho duas vezes por semana. Duas vezes por semana? É ali, naquela parte. A roupa de cama. Coxa. Travesseiro. Nossa, o que que é os chuveiros? Olha isso, pessoal. Quando eles tomavam banho, todo mundo tomava banho comunitário. Oi. E aí, o que é o que é o que é o que é? Enquanto eu estava filmando para vocês, eles estavam explicando em português e é muito interessante e não dava para eu falar e prestar atenção e eles colocavam um som, sabe quando vai um som para um lado um som para o outro, então parecia que você estava no momento ali, é muito, muito legal, eu perdi para caramba é isso, espero que vocês tenham curtido, que não achem pesado, mas é pesado, óbvio e aqui a lojinha, a gente está apreciando algumas coisas tudo que tem nos Estados Unidos é incrível, qualquer coisa você vá, qualquer parque, no final você vai passar por uma lojinha cheia de souvenirs, você vai acabar querendo comprar alguma coisa aqui não me interessou muito, mas toda vez a gente acaba caindo nessa agora eu vou deixar de trenzinho, né amor? pegamos um bondinho, machucado e agora tudo que a gente subiu tem que descer e a descida força bem mais do que eu subi do trenzinho então deixa eu virar para eu subir agora a gente está em vir e é muito característico de eu subir fora, pessoal é muito legal isso mostrar para vocês, eu vou virar a câmera e chegamos aos passeios, a gente está sem almoço já são 3 e meia da tarde tem que gostar desse tipo de passeio, igual nós fizemos logo atrás o que demora muito é o trâmite de chegar lá, né? pegar a bala, voltar com a bala, esperar a bala chegar agora o passeio é super rápido deixa eu virar a câmera para vocês verem que top é que estava muito lá atrás, mas depois eu vou voltar lá para mostrar para vocês a entradinha mas é muito fofinho estava tentando encontrar o Bumbagam, que é um restaurante que a gente adora de camarão e tudo mais vou mostrar para vocês, mas segundo o GPS do Neto está lá no fundo gente, olha a lojinha de roupinhas de cachorro que fofura tem brinquedo carrossel carrossel nossa, é muito fofo achamos vamos almoçar, pessoal, a gente já volta olha que legal é muito fofo tem vários detalhes as mesas é uma gracinha a gente pega um lugar bem legal lá no fundo vai ter uma vista bonita e essa foi a nossa entradinha não esperei para poder mostrar para vocês que a gente já tirou a foto para o Instagram, né amor? e não sentamos exatamente no cantinho ali, mas está ótimo olha lá o restaurante vivos camarões muito da hora, né? pessoal, boa noite hoje foi um dia bem sumido aqui do Instagram e também no YouTube porque nós estávamos saindo de São Francisco e viemos para? viemos para Santa Bárbara Santa Bárbara vamos ver que tem um lugar aqui pessoal, que gracinha de lugar ó deixa eu já mostrar para vocês bem clima de praia, sabe? tudo baixinho vários coqueiros nossa, lindos eu estou apaixonada por esse lugar ficaremos aqui por três dias quase quatro agora o Natinho já parou no City Center para dar uma olhada a gente vai ir para o quarto e também jantar então, peraí aqui peraí deixa eu entrar de ré para mostrar para vocês eu acho que eu vou ó, academiazinho na hora, hein? é isso, né? ó, peraí que eu vou virar aqui para vocês verem para mostrar meu look do dia nossa, me sinto tão mais à vontade gravada nessa posição agora estou finalmente em casa ó estou com eu vou fazer o vídeo completo não se preocupem mas estou toda de chin casaco de pelo o tricô e a saia de couro e a bota e a meia de pelinho e agora deixa eu mostrar a academia para vocês ó só que da hora, pessoal ó aqui tem os pesos né, tá, né? bem boa já não precisamos gastar com academia bike bikes esteiras elípticos e uns aparelhinhos ali bom, é isso, Natinho vai ter que dar um jeito agora de treinar bora deixa eu continuar mostrando para elas quarto olha que legal ele é meio rústico é colunial, né? é, e meio rústico também ó o moço está nos ajudando aqui então temos o que? uma thank you, Sarah uma cozinha one minute aí aqui TV tem um jardinzinho aqui e aqui a cama vou filmar para vocês porque imagina o quanto é a piscina do nosso hotel? é aqui tudo é o nosso hotel o quanto deve ser lindo isso aqui de dia porque a noite sabe quando está um encantinho? é encantinho ainda falava encanto está muito fofo isso daqui tá, mas tem a piscina é aquecida também dentro? ou é essa aqui que é a piscina? de usar porque está gelada estou com duas blusas pessoal, não tem como vocês viram o look está muito fofo esse lugar nossa eu acho que o que é lindo de lugar de praia assim é o fato de não ter um monte de prédio, né? acho que é será que o restaurante está aberto? está, tem entrada do distrito ah, tá olha lá mas é o Costa peraí que eu já volto bora para o restaurante então vamos restaurar esse hotel nossa, gente não tem ninguém mais tem vocês, gente os cuidados engraçado se a turma come aqui que é muito caro só os tontos comem aqui não está a preço normal que boa nada nada surreal mas muito fofo essas curtidas moço, você está filmando? estou então vamos pedir o nosso jantar agora já são quase 8 horas 20 horas 8 da noite e nossa a gente está o dia exatamente 12 horas 8 horas, né amor? a gente saiu de lá 8 horas da manhã e agora são 8 horas da noite quero agradecer em especial aos nossos amigos a Sarine e o Miguel que nos trouxeram até aqui foi ótimo muito obrigada pessoal pela companhia e pela paciência de nos trazer prato da barra está vindo a pessoa aí, amor beleza? beijo vamos comer esse aqui eu pedi um prato com atum não é atum não que você colocou, hein? será, amor? não bom, tomara cedo eu tenho salmão com uma ricota aqui com espinafre embaixo é isso um brinde é nosso primeiro dia em Santa Barbara que será maravilhoso os próximos dias gente, bom dia e esse óculos da Chin, quem lembra desse vídeo pessoal, o dia amanheceu relativamente tranquilo de frio olha meu look peraí eu não sei se eu posso virar a câmera, né? quando eu tô gravando deitada eu acho que não mas eu vou chegar na academia e eu mostro pra vocês agora estamos indo tomar um cafezinho aí como eu me empolguei de colocar o óculos porque assim a roupa tá roxa e as cores da blusa não combinam muito só que aí o óculos tem detalhes azul azul e tudo mais aí eu vou desviar colocada aí o netinho falou será que não é muito? falei não aí ele também pôs o óculos foi no embalo e é isso é, só que assim o dia tá feio ó, como vocês podem ver com carinha de chuva e dá pra ver a praia pessoal dali eu vou virar a câmera em algum momento e mostro pra vocês mas acho que agora como a gente ia pro café não vai dar pessoal, tem uma Ferrari aqui, é uma Ferrari vou mostrar pra vocês um Corvette um Corvette uma Tesla que é a porta pra cima ah, peraí ó temos ali um Corvette amarelo e temos também nosso amigo que nos trouxe aqui tem um Tesla eu nunca tinha andado num Tesla é aquele carro todo elétrico ele demora 40 minutos pra carregar e é só a bateria gente, é muito louco e em alguns momentos ele queria mexer no celular mostrar uma coisa pra gente ele deixava o carro dirigindo por ele mas dá pra você deixar o tempo em tudo e esse aqui que tá na nossa frente é o Tesla mais top deixa eu mostrar pra vocês bem discretamente peraí nossa gente animal o carro olha que lindo olha aqui o café da manhã ó lá que eu falei pra vocês que é a praia mas tem uma parte que dá pra ver aqui não dá pra ver olha aqui pra onde quer o café da manhã oh, sorry mais um pouquinho da tela gente, olha o tablet ali que eu mostrei pra vocês é o painel do carro o painel é só aquele tablet na verdade é um tablet bem grande sabe e aí ele mostra o mapa ele fica o tempo inteiro mostrando os carros que estão em volta gente, muito da hora muito da hora e assim pra vocês terem uma ideia não aquele ali mas um Tesla no geral do outro do modelo mais simples que não é nada simples custa 30 mil dólares imagine a gente ter um Tesla amor no Brasil quanto que a gente gastaria? mais de um milhão mais de um milhão e assim ele só carrega no elétrico e no Brasil nem tem muitos lugares muitos pontos pra carregar isso que é muito complicado aqui e assim demora 40 minutos então isso que eu achei uma parte meio chata porque você ah, você tá andando você tá indo pra São Paulo aí tá acabando a gasolina no caso, né? aí você para fica 40 minutos com o negocinho engatado pra poder sair com certeza isso pra você encher inteiro claro que você pode ficar menos tempo se você quiser encher menos mas é igual a bateria do celular a gente não consegue colocar em um segundo mas com certeza com o passar do tempo vai evoluir demais isso vai ser talvez até pelo luz solar é um baita avanço é incrível ai, gente vocês estão gostando do nosso bate-papo sobre Tesla porque agora eu sou mais especialista em Tesla já estou até atraindo gente, olha só eu não sei se esse óculos mas meu dente tá tão amarelo no vídeo eu acho que é o efeito do óculos hã? você tá vendo enquanto eu tô fumando? tô, eu tô vendo enquanto eu tô fumando peraí que não tem que eu não estou apreciando olha isso top, hein? nossa, a gente é muito linda aqui imagina isso aqui no sol no dia do sol sabe, no verão que lindo é que na verdade aqui tá acabando o inverno deles e daqui a pouco começa a primavera então vai estar bem bonito e tudo mais e até chegar o verão eles estão ao contrário de nós, né? então é isso chegamos aqui no mesmo lugar que a gente jantou ontem e bora nossa, eu tô aqui eu acho que eu tô mais vlogueira do que na outra parte da viagem, né amor? eu acho que eu já estou gostando mais desse lugar optamos por comer aqui fora vai tomar com medo só que a moça falou que vai deixar isso aqui ligado tá um forno aqui embaixo não, não, tio tá reclamando tá muito quente, amor? e olha só a vista que delícia ah, mas se não ficar assim não dá pra ficar aqui fora melhor ficar assim mesmo aí, esse café esse lugar não tem café da minha inclusa então temos que pedir café da minha e é sobre isso oh, vocês perguntam que leitinho e a família can we have like the eggs scramble eggs ok so I want like let me see yeah four scramble eggs four scramble eggs and how many toasts it comes with this comfort toast it's two pieces cut in half é lindo, né gente ver o povo falando inglês direitinho o taxista estava nos explicando que aqui é a cidade mais top da Califórnia em relação a segurança beleza limpeza trânsito trânsito, né é muito muito fofa é a coisa mais linda olha essa super parada pra mim por enquanto foi a melhor da viagem nós ficaremos aqui mais três dias inteiros né amor hoje inteiro segundo dia terça inteiro é segunda e terça inteiro fora hoje e aí quarta-feira a gente segue pra Los Angeles acho que tem bastante coisa pra mostrar pra vocês aqui se vocês fizerem essa rota incluam Santa Bárbara vocês e vocês pelo menos sei lá uns dois dias porque é muito lindo olha isso e assim sabe quando você vê qualidade de vida das pessoas na rua todo mundo jogando vôlei o pessoal correndo andando de bike fazendo esporte a cidade cheia mas pelo jeito será que é muito turístico amor aqui ou é a galera da cidade mais ou menos bom eu vou virar um pouco a câmera e faço um 360 pra vocês peraí olha pessoal que fofura o netinho tá todo pelado vamos lá que você tá de bermudia porque o sol apareceu olha lá aí daquele lado é a praia e aqui ele falou que é a rua principal que ele nos deixou então tem vários restaurantes vamos ver o que a gente vai comer nossa mas é lindo pessoal olha só nosso almoço eu amei eu toda na fritura e tudo que tem direito nessa vida o netinho do Caesar Salad nossa bonito hein frangão com salada e eu fui na vida bandida e é sobre isso tá tudo bem né pessoal que dia lindo obrigada adeus obrigada 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 adeus amor falei que eu com quem tudo tem direito e você é chato você quis me acompanhar chique queria que se tivesse vir sua mulher passando com abacaxi você viu que da hora agora pessoal a gente ainda não queria queria te mostrar pra você você acha que não compensa aí verdade nossa eu acho a gente tá tentando tudo ah sim não deve ter muita coisa pra fazer mas olha a galera entrando gente que lugar lindo eu tô muito encantada muito legal né amor e é isso ó muito show estamos em uma sabateria muito tradicional aqui e aí eu já experimentei dois sabores e eu amei e a gente vai pedir uma bolagem pra montar ó ó que bom é um sanduichinho de pico ó meu deus como dá errado isso qual a chance tem algum recheio ah não não ah tá obrigado obrigado uau estamos num lugarzinho muito legal e o netinho mandou-lhe uma bela pizza amor você compensou o almoço e eu que tô empapuçada porque almoço mas sorvete eu tô de boa já mas o que eu queria falar do lugar gracinha deixa eu passar e eu mostro pra vocês olha isso é muito fofo e aí tem vários lugares pra você comer assim é um corredor com vários restaurantes e aí ali dentro você pede vem com uma plaquinha fica esperando aí depois o almoço vem trazer de acordo com o seu número e inclusive demor demorou uma hora mas fora isso tá bom valeu espera é nóis é nóis